Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dacolek e hoje eu estou aqui no Hollow Knight para continuar o desafio de derrotar os bosses utilizando apenas o amuleto Criança Green para causar dano. Além do amuleto Criança Green, eu também vou estar utilizando o amuleto Coração Frágil e Sangue da Colmeia para ter mais vida e também o amuleto Força Inquebrável. Nesse vídeo o meu objetivo é derrotar o Raven Gemosca, mas antes não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, então vamos lá. Esse boss aqui não precisa de muita estratégia, quando ele atacar, vindo voando acima de mim, eu só vou pular ou usar o Manto Sombrio. E quando ele invocar aqui as Vingemoscas menores, eu só vou ficar desenhando mesmo usando o Manto Sombrio ou pulando. E agora eu vou deixar aí o vídeo acelerado. E agora eu vou deixar aí o vídeo. 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 Então aqui eu consegui derrotar ele depois de quase 5 minutos de luta. É um negócio bem demorado. Porque a criança vem e não consegue acertar todos os ataques. Então, como ela acaba errando muitos ataques, a batalha demora muito. Então, pessoal, esse é o vídeo. Então, pessoal, esse é o vídeo se você está gostando. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Então, tchau e até a próxima.